Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu estarei fazendo esse tapete aqui. Fiz uns vídeos com ele, umas prontas entregas, os trabalhos feitos durante a semana e apresentei esse tapete aqui. Muitas pessoas pediram para mim fazer a videoaula. Eu queria também explicar uma coisa para vocês. Esse modelo desse tapete aqui não é de minha autoria, não sei quem foi que fez esse modelo, só que eu vou explicar para vocês. Eu tenho esse modelo desse tapete aqui há mais de 10 anos, então eu sinceramente não sei quem foi a criadora dessa peça. Se alguém souber, coloque nos comentários que terá o devido crédito. Mas de antemão eu venho falando para vocês que essa aqui é uma peça muito antiga, minha, que eu já tinha feito há muitos anos atrás e assim, na época que não tinha nem vídeos no YouTube assim com tanta frequência. Então eu refiz essa peça aqui, várias peças desse mesmo modelo, tá? E aí hoje eu estou postando a minha receita que eu fiz, entendeu? Não sei se vai ser parecida com a receita de alguém, de alguma professora. Essa aqui foi como eu fiz esse tapete, tá bom? É só deixando claro isso que eu tenho visto muita guerrinha sobre... pois eu tenho visto muita briga sobre autoria de peças, então eu não sei quem foi que fez. E agora eu estou fazendo ela em videoaula, tá bom? Quem souber quem foi a autora, deixe nos comentários que terá o devido crédito. Então, meus amores, nós vamos precisar para fazer essa peça aqui, eu fiz de uma cor só, tá? Vocês podem ver que eu fiz só na cor cru. Fiz aqui, ó, um acabamento simples. O acabamento mais simples que tem foi o que eu fiz, tá? E... então eu vou fazer essa videoaula hoje. É... nós vamos precisar para essa peça aqui, eu estarei utilizando barbante. Eu vou colocar até aqui mesmo, tá, meus amores? Nós vamos estar utilizando o barbante número 6, na cor cru, tesoura, e a agulha eu estou utilizando o número 4. Vocês podem utilizar a agulha 3,5. Vai dar um pouquinho de diferença no tamanho, tá bom? Então vamos lá para a nossa videoaula. Bom, e antes de iniciarmos o nosso trabalho, para vocês que estão passando aqui no meu canal pela primeira vez, se inscrevam no meu canal. Para vocês que já são inscritos, meu muito obrigado. Ah, deixa um like aí para ajudar no crescimento do meu canal. E ative o sininho, porque sempre que tivermos vídeos novos, vocês serão notificados, tá bom? Então nós vamos começar aqui fazendo esse trabalho. Eu iniciei fazendo 30 correntinhas. Eu... eu coloco aqui, ó, o fio aqui no meu dedo, venho com a agulha aqui e dou um girinho. Faço uma corrente. Agora eu vou fazer aqui 30 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não façam correntes apertadas, pois nós vamos trabalhar aqui, ó, dos dois lados, tá bom? Então eu vou fazer aqui minhas 30 correntinhas e já volto. Eu fiz aqui as 30 correntinhas. Agora eu vou fazer aqui três correntinhas para poder subir o meu trabalho. Então eu seguro aqui, ó, nessa última correntinha e vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntes. Vou dar a laçada, venho aqui, ó, nessa correntinha onde eu segurei e vou fazer um ponto alto. Venho para a próxima corrente e faço outro ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar sobre cada correntinha um ponto alto, tá bom? Nós vamos fazer assim até chegar no final das nossas correntes. Cada correntinha um ponto alto. Próxima corrente um ponto alto. Vou mostrar para vocês, olha como tá ficando. Então vocês vão trabalhar aqui, ó, sobre toda essa correntinha com pontos altos, tá? Até chegar aqui. Vou fazer até chegar aqui e já volto. Fiz aqui, ó, as minhas correntinhas. Cheguei aqui, ó, na última correntinha, fiz um ponto alto e agora dentro dessa argolinha aqui nós vamos fazer mais dez pontos altos aqui, tá? Não estou contando com esse ponto aqui. Então eu vou fazer, ó, tudo dentro dessa correntinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Meus amores, eu não sei nem como tá saindo o vídeo aí, porque eu tô gravando aqui à noite, tá? Eu costumo gravar de manhã, na parte da manhã, mas hoje eu estou gravando à noite, eu não sei nem como vai ficar. Aí vocês me avisem aí se tá boa a gravação, como ficou, tá? Me ajuda nisso aí porque hoje eu tô fazendo uma gravação aqui excepcional, então eu tô fazendo uma gravação à noite, tá? Então aqui, ó, fiz aquele pontinho e não conto ele. Então eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. sete, oito, nove, dez. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Ficou desse modo aqui, ó, nós fizemos a parte arredondada. Então agora aqui, ó, nós vamos trabalhar sobre esses pontos aqui, um ponto alto sobre cada pontinho alto desse aqui, até chegarmos aqui, tá bom? Eu não vou fazer aqui porque são pontos altos, é uma carreira simples, não tem nada assim de tanta, tanta explicação, tá? Vocês vão fazer aqui, ó, deixa eu começar aqui com vocês. Sobre cada, as correntinhas aqui, ó, vocês, por isso que nós não podemos fazer as correntes apertadas. Nós vamos fazer aqui, ó, nossos pontos altos, tá? Sobre cada ponto alto, nós vamos fazer nossos pontos altos. Aqui, ó. Então vocês vão fazer assim até chegar lá no nosso último ponto alto. Por isso que eu falei pra vocês não fazer as correntes muito apertadinhas, porque senão vocês podem ter dificuldade aqui, ó, nessa hora aqui de fazer essa carreira aqui, tá bom? Pera aí, ó, pulei até um ponto aqui, tá? Pulei até uma correntinha, senão vai ficar um buraco aqui. Tá vendo? Vocês vão trabalhar assim, vocês vão trabalhar assim, ó, até chegar aqui no nosso último ponto, tá? Vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui, olha, a carreira até chegar aqui no último. Fiz aqui, ó, o último pontinho. Agora aqui nessa correntinha aqui nós vamos fazer novamente nossos dez pontos altos. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Fiz aqui, ó, os dez pontos altos. Ficamos com as duas partes arredondadas do nosso tapete. Venho aqui, ó, na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo, na terceira corrente. Eu vou pegar aqui, ó, vou subir uma, duas, três correntes. Eu finalizei aqui, ó, e subi três correntinhas e faço mais um ponto alto aqui. Vou fazer uma, duas correntes, vou dar a laçada, vou pular um, dois, no terceiro espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois, uma, duas correntes, dou a laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro espaço eu faço mais dois pontos altos, tá? Então, vocês vão trabalhar dois pontos altos, duas correntes, pulando sempre dois espacinhos de base, no terceiro vocês vão fazer novamente os grupinhos de dois pontos altos, até chegar aqui no finalzinho, tá? Vou fazer o meu e já volto. Eu finalizei aqui, ó, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos de dois pontos altos separado por duas correntinhas, tá bom? Nós ficamos com esse grupinho aqui de sete e nessa parte aqui de baixo nós vamos ter que ficar com o mesmo grupinho, a mesma quantidade que tem aqui em cima vai ter que ter aqui na parte de baixo, tá bom? Então, ó, cheguei aqui, fiz um ponto alto, vou fazer mais um. Aqui eu fiz um do lado do outro. Agora, a partir desse aqui, nós vamos trabalhar dois pontos altos em cada espacinho. Fiz um, faço mais um. Venho para o próximo espaço, faço um ponto alto, outro ponto alto no mesmo buraquinho. Venho para o próximo, faço um, mais um ponto alto no mesmo buraquinho. Venho para o próximo espacinho, novamente, dois pontos altos no mesmo lugarzinho. Dois, novamente, ó, dois pontos altos aqui, um, dois, novamente, novamente, ó, dois pontos altos no mesmo espacinho. Venho para o próximo, dois pontos altos novamente. Aqui, dois pontos altos no mesmo espacinho. E aqui já é o último aqui que nós vamos fazer. Fizemos dois pontos altos juntos, agora nós vamos fazer... Aqui, ó, ainda falta mais um aumento. Terminei aqui os aumentos, agora eu vou fazer, ó, um ponto alto e outro ponto alto aqui sozinho. Aqui já não tem aumento, aqui são os dois pontos altos sozinhos. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Vocês vão ficar com dois pontos altos aqui, ó, sozinhos desse lado e dois desse lado. O restante, vocês vão trabalhar dois pontos altos a buraquinho, tá? Agora, aqui nessa carreira, nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos nessa carreira aqui. Nós vamos fazer duas correntes, pular dois pontinhos de base, no terceiro nós vamos fazer dois pontos altos. Vou iniciar aqui com vocês. Uma, duas correntes, dou a laçada, pulo um, pulo dois. No terceiro faço os dois pontos altos. Duas correntes, laçadinha, pulo um, pulo dois. No terceiro, dois pontos altos, tá bom? Então, vocês vão fazer assim até chegar lá no finalzinho. Até chegar aqui, ó, nesse penúltimo ponto aqui, antes daqueles nossos aumentos aqui que nós fizemos. Nós temos feito aqui um ponto, então, quando chegar aqui nesse ponto aqui, tá? Nós vamos parar, esquecendo. O mesmo número que tem de um lado, tem que ter do outro. Bom, deixa eu falar uma explicação pra vocês. Eu tinha dito que nós íamos ficar com sete bloquinhos desse aqui. Só que eu me confundi aqui, ó. Porque esses dois aqui, ó, iniciais e esse aqui, vão fazer parte da nossa parte arredondada, tá bom, meus amores? Desculpa, nós vamos ficar no total de, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas, tá? É porque quando eu iniciei aqui, ficou os pontos assim, sem essa parte arredondada. Aí, eu dei a informação pra vocês que seriam sete grupinhos. Na verdade, são seis, tá bom? Aqui, ó, tô mostrando pra vocês, tá bom? Porque esses dois aqui e esses dois daqui, vão fazer parte da nossa parte arredondada. Então, eu cheguei aqui, ó, onde nós vamos fazer aqui, ó, mais um ponto alto sozinho. E agora, sobre todos esses pontos altos que estão aqui, nós vamos fazer dois pontos altos, tá bom? Cada espacinho, dois pontos altos no mesmo buraquinho. Ó, dois pontos altos, novamente, ó, dois pontos altos, 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 novamente, aqui, ó, dois pontos altos no mesmo buraquinho. Aqui, dois pontinhos altos no mesmo buraquinho. Agora, nós vamos fechar aqui, ó, na terceira corrente. Olha como ficou. Agora, nós vamos subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três, dou a laçada e faço esse ponto alto aqui, ó. Vou fazer duas correntes, venho para esse grupinho aqui de pontos altos, ó, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, laçadinha, venho para o grupinho dos pontos altos, onde eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, laçadinha, ponto alto. Outro ponto alto. Duas correntes, nós estamos trabalhando aqui a nossa parte reta, tá bom? Dois pontos altos, duas correntes, só eu terminar aqui, eu vou mostrar para vocês como está ficando. Sobre cada ponto alto, vocês vão fazer ponto alto separados por duas correntes. Bom, meus amores, esse tapete é um tapete rápido de ser feito, tá? Ele é econômico, não tem pontos assim difíceis de serem feitos, são pontos simples. Olha, já fiz aqui, cheguei aqui na nossa pontinha aqui, onde nós vamos iniciar a nossa parte arredondada. Vou fazer duas correntes, venho aqui, ó, nesses dois primeiros pontos altos aqui, vou fazer um ponto alto do lado do outro. Do lado, tá? Não é no mesmo buraquinho, não. Vou fazer duas correntes, vou dar a laçada, vou pular um espacinho, dois, no terceiro, nós vamos fazer dois pontos altos. Fiz um ponto alto do lado do outro. Laçadinha, dois pontos altos, duas correntes, dei a laçada, vou pular um, dois, no terceiro espacinho, eu faço aqui, ó, meus dois pontos altos. Novamente, uma, duas correntes, pulo um, pulo dois, no terceiro espacinho, faço mais dois pontos altos. Duas correntes, pulo um, pulo dois, no terceiro espacinho, mais dois pontos altos, um do ladinho do outro, tá bom? Duas correntes, laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro espaço, faço meus dois pontos altos, um do lado do outro. Olha como ficou. Vocês perceberam que ele não ficou emborcado, tá? Ficou retinho, mas se vocês precisarem fazer mais uma correntinha, podem fazer. Eu fiz aqui duas correntinhas e deu certo, tá? Isso aqui foi nossa parte arredondada. Agora, nós vamos trabalhar essa parte reta aqui, igualzinha a nossa primeira parte aqui. Nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntes, até chegar aqui, meus amores. Quando chegar aqui, eu volto pra fazer essa parte aqui novamente com vocês, tá bom? Essa parte aqui vai ser uma carreira repetida, onde nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntinhas. Então, eu vou só iniciar aqui, ó, duas correntes, laçadinha, ó, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, e agora vocês finalizem até chegar lá onde eu falei com vocês. Cheguei aqui onde eu falei com vocês, fiz as duas correntinhas, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui, ó, os dois primeiros pontos altos, um do lado do outro, duas correntes de separação, vou dar a laçada, pulo um espaço, pulo dois, no terceiro espacinho, eu vou fazer dois pontos altos, um do ladinho do outro. Duas correntes, laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro espaço, um ponto alto, no próximo espacinho, outro ponto alto. Uma, duas correntes, laçadinha, pulo um, pulo dois, no terceiro espacinho, um ponto alto, no próximo espaço, outro ponto alto. Uma, duas correntes, laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro espacinho, ó, um ponto alto, dois pontos altos. Uma, duas correntes, laçadinha, pulo um, pulo dois, no terceiro espacinho, faço aqui, ó, meus dois pontos altos, um do lado do outro. Duas correntes, venho aqui, ó, na terceira correntinha e vou finalizar aqui a nossa carreira. Vocês têm que prestar atenção que nós vamos ficar, ficou retinho, tá bom? Fiquei com sete bloquinhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas, tá bom? Dos dois lados, ó. Vou abrir aqui, tá? Olha como tá ficando a peça bonita. Um trabalho limpo, né? Simples, mas já tá ficando com efeito muito bonito. Ó, tá ficando um trabalho retinho, não tá emborcando, tá bom? Agora nós vamos começar a próxima carreira. Vou explicar uma coisa pra vocês, meus amores. As alterações que nós vamos fazer nesse tapete vão ser sempre feitas na parte arredondada, tá? Nessa parte reta, nós vamos sempre trabalhar do mesmo jeito. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, tá bom? Então, a única alteração vai ser sempre na parte arredondada. Então, eu vou assim mais trabalhar com vocês a parte arredondada para que não fique dúvidas, tá? A parte reta vão ser carreiras repetidas. Então, eu vou iniciar e vocês vão finalizar. Tanto na parte aqui de cima, quanto na parte de baixo, tá bom? Ficarei dando mais atenção pra vocês na parte arredondada. Então, vamos lá. Agora, nós vamos iniciar essa carreira aqui. Vocês têm que observar que esses dois pontos altos aqui, eles fazem parte do lado arredondado, tá bom? Não confundam isso. Então, nós vamos começar a fazer aumento. Então, sempre que nós começarmos a nossa carreira, esses pontos aqui, eles vão sofrer aumentos. Então, vou fazer uma, duas, três correntes, vou dar a laçada, venho aqui, ó, no meio e vou fazer um ponto alto. Vou dar a laçada, venho sobre o último ponto alto e vou fazer um ponto alto. Na carreira anterior, nós tínhamos dois, agora nós vamos fazer três, tá bom? Nesse ponto aqui, que é, nesses dois pontos aqui, que são os últimos da parte arredondada, não confundam, tá? Agora, ó, nós vamos passar pra parte reta, onde nós vamos trabalhar duas correntes e sobre cada ponto alto, um ponto alto, tá bom? Um, duas correntes, dois pontos altos. Meus amores, eu tô precisando de um suporte pra colocar meus rolos de barbante, ainda não consegui encontrar, porque eu fico fazendo os vídeos pra vocês e meu barbante fica correndo aqui pela sala, eu tenho que ficar puxando ele. Mas Deus vai dar vitória, tá? É só encontrar e vou colocar e vou prender esses barbantes. Duas correntes, ó, vou fazer aqui, ó, dois pontos altos, tá bom? Então, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntinhas, até chegar aqui, ó, tá? No último grupinho aqui, porque aqui nós já vamos começar a nossa parte arredondada. Vou fazer até chegar aqui e já volto. Cheguei aqui, ó, e agora vamos chegar na nossa parte arredondada. Vou fazer duas correntes, vou dar a laçada, agora nós vamos começar aqui os aumentos, tá? Onde nós tínhamos dois pontos altos, agora nós vamos fazer três. Fiz o primeiro, aqui no meizinho eu faço mais um, e sobre o último eu faço um ponto alto. Duas correntes, venho para o próximo grupinho, vou fazer um ponto alto, no próximo, no espacinho aqui do meio, outro ponto alto, e sobre o ponto alto vou fazer um ponto alto. Duas correntes, laçadinha no primeiro ponto, um ponto alto, no intervalinho, um ponto alto, e sobre o ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, laçada, ponto alto, sobre o ponto alto, ponto alto no espacinho, e ponto alto sobre o ponto alto. Vou mostrar para vocês, tá bom? Olha como tá ficando. Tá? Novamente aqui, ó, duas correntes, um ponto alto, um ponto alto aqui no meio, e um ponto alto sobre o último ponto alto. Duas correntes, laçadinha, ponto alto sobre o ponto alto, ponto alto aqui, ó, no intervalinho, e ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes, chegamos aqui, ó, no último, onde nós vamos fazer nossos três pontos altos. Um, um no meiozinho, e um sobre o último ponto. Olha a nossa parte arredondada. Agora nós chegamos aqui na nossa parte reta, onde nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntinhas, até chegar aqui. Nós vamos trabalhar, ó, por seis vezes, tá? Então, eu vou só iniciar aqui, ó, uma, duas correntes, um ponto alto, dois pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer até chegar aqui, ó, já volto. Fiz a parte reta, já cheguei aqui na parte arredondada, ó, vou fazer as duas correntes, dou a laçada, e sobre os dois pontos altos da carreira anterior, nós vamos fazer três ponto alto sobre ponto alto, e no intervalinho aqui do meio, nós vamos fazer um ponto alto. Duas correntes, cheguei aqui, ó, vou fazer meus três pontos altos. Duas correntes, faço aqui, ó, um ponto alto, um ponto alto aqui no meizinho, e mais um ponto alto, total de três. Duas correntes, faço aqui, ó, faço aqui, ó, um ponto alto, dois, e mais um, ficando um total de três. Uma, duas correntes, vou fazer aqui, ó, um ponto alto, um ponto alto no meio, e um ponto alto sobre o último ponto alto. Duas correntes, e venho aqui, ó, na terceira correntinha, e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá bom? Então, olha como está ficando. Agora nós vamos iniciar aqui a nossa próxima carreira. Vou subir uma, duas, três correntes, venho aqui, ó, no primeiro espacinho e faço um ponto alto. Aqui eu fiz um aumento. Vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Na carreira anterior nós tínhamos três pontos, nessa aqui nós já temos quatro, tá bom? Vou fazer duas correntes, vou chegar aqui na parte reta, onde nós vamos trabalhar dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos, duas correntinhas, tá bom? Então, vocês vão trabalhar assim por seis vezes. Quando chegar aqui, ó, antes do nosso aumento, eu volto, tá bom? Fiz aqui, ó, a parte reta, cheguei agora na parte arredondada. Nós tínhamos três pontos altos na carreira anterior, agora nós vamos fazer quatro, tá bom? Ponto alto sobre ponto alto. Fiz dois pontos altos. Aqui nesse intervalinho eu faço um ponto alto, nesse próximo ponto eu faço um ponto alto, ficando num total de quatro. Duas correntes, vou para o próximo grupinho, vou fazer um ponto alto. Dois. Um ponto alto no intervalinho. E um ponto alto sobre o último ponto alto. Duas correntes, ponto alto sobre o último ponto alto. Ponto alto aqui sobre o ponto alto. Ponto alto no intervalinho. E ponto alto aqui no último ponto. Duas correntes. Duas. Um ponto alto. Ponto alto sobre o ponto alto. Ponto alto aqui, ó, sobre o ponto alto. Ponto alto no espacinho. E ponto alto aqui no último ponto. Duas correntes. Novamente, um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Duas correntes. Cheguei aqui, ó, no último grupinho, onde nós vamos fazer nossos quatro pontos altos. Terminei aqui a parte arredondada. Ah, ainda faltou fazer um grupinho aqui, tá? Pensei que aqui era o último, mas não era não. Vou fazer aqui mais duas correntes e vamos chegar aqui no último. Um ponto. Dois pontos. Um no intervalinho. Agora sim, finalizei aqui a nossa parte arredondada aqui. Deixa eu pra vocês. Olha como tá ficando. Agora vocês vão fazer aqui a parte reta. Fazer por seis vezes aqui, ó, dois pontos altos separados por duas correntinhas. Até chegar aqui, onde eu volto pra explicar essa... Cheguei aqui, ó. Onde eu vou fazer aqui sobre os três pontos altos, quatro pontos altos, tá bom? Faço o primeiro ponto. O segundo, no intervalinho aqui, ó, faço um ponto alto e no último ponto eu faço um ponto alto. Fiquei com quatro. Duas correntes. Venho aqui, ó, um ponto alto, dois pontos altos. Um ponto alto no espacinho. E um ponto alto aqui no último. Duas correntes. Ponto alto. Outro ponto alto aqui. Ponto alto no espacinho. E ponto alto sobre o ponto alto. Fiz aqui, ó, mais um grupinho de pontos altos, tá vendo? Estamos fazendo aqui, ó, fiz aqui, ó, as duas correntes. Agora eu vou fazer aqui, ó, quatro pontos altos, tá bom? Um. Dois. Um ponto alto aqui no meio. E um ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes. Faço aqui, ó, ponto alto sobre o ponto alto. Estou fazendo aqui, ó, os quatro pontos altos. Agora passo um aqui no meio e um aqui sobre o último ponto alto. Vou fazer duas correntes. Vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Coloco a agulha e puxo tudo. Ficou desse jeito, ó. Vocês podem observar que a cada carreira nós vamos aumentando um ponto aqui do nosso trabalho. Vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntes. Na carreira anterior nós tínhamos quatro pontos altos, agora nós vamos fazer cinco. Ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui, ó, os três pontos altos. Agora aqui no meio eu faço um ponto alto. E sobre o último ponto alto eu faço um ponto alto. Ficando com cinco. Vou fazer duas correntes. Vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos. Separados por duas correntinhas. Até chegarmos na nossa parte arredondada, tá bom? Aqui, como eu já falei pra vocês, não tem muito mistério, nem dificuldade. Vocês vão trabalhar até aqui. Quando chegar aqui eu volto pra explicar aqui pra vocês. Esse aumento aqui da parte arredondada, tá bom? Fiz aqui, ó, a carreira reta. Até chegar aqui. Agora eu vou fazer duas correntes. E vem aqui, ó, sobre cada ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Um, dois, três. Fiz aqui, ó, três pontos altos. Nesse último intervalinho eu faço um ponto alto. E sobre o último ponto alto eu faço outro ponto alto. Fiquei com cinco. Nós já fizemos dois pontos, três, quatro. Agora estamos com cinco pontos, tá? Duas correntes. Fazer, ó, ponto alto sobre o ponto alto. Cheguei aqui, ó, no último espacinho eu vou fazer um ponto alto. E no último ponto, um ponto alto. Novamente, ó, ponto alto. No intervalinho aqui, ó, faço um ponto alto. E um ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Novamente. Mais um ponto alto sobre ponto alto. E aqui no intervalinho, um ponto alto. No último ponto alto, um ponto alto. Olha como tá ficando. Então eu vou fazer aqui, ó, até chegar aqui, tá bom? E já volto. Sempre aumentando o último pontinho aqui, tá? Olha como ficou essa carreira. Então, meus amores, eu vou explicar pra vocês como vocês vão fazer as carreiras. Porque agora são carreiras repetidas. Onde nós vamos ter alteração, como eu falei pra vocês, vai ser sempre na parte arredondada, tá? Nas duas partes arredondadas. Onde vocês, a cada carreira, vocês vão aumentar um ponto aqui, ó. No último espacinho, tá? Então vocês vão fazer conforme eu expliquei pra vocês. Finalizar a carreira. Nessa parte aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto, separado com duas correntinhas. E a cada carreirinha que vocês vão fazendo, vocês vão aumentando um ponto. Então, pra esse tapete que eu estou ensinando a vocês, eu fiz, a partir dessa carreira aqui, um total de dez carreiras. Onde nós começamos os pontos pra começarmos a aumentar. Então eu fiz uma, duas, três, quatro. Então vocês vão fazer mais seis carreiras desse mesmo modo que eu expliquei pra vocês. Aumentando sempre um ponto aqui, ó, no último espacinho, tá bom? Até ficarem no total de dez carreiras. Vou fazer as minhas carreiras e volto. Se vocês tiverem alguma dúvida, caso vocês tenham dúvida, vocês voltem o vídeo. Porque está bem explicadinho o início das carreiras, esses aumentos aqui, tá bom? Então eu creio que vocês não vão ter dúvida. Então vamos fazer as nossas dez carreiras, tá? A partir daqui e eu volto. Eu finalizei aqui a carreira e já comecei aqui com as três correntinhas. Então nessa carreira nós vamos trabalhar desse modo. Cada espacinho aqui, ó, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Ponto alto sobre ponto alto. No espacinho eu faço dois pontos altos, tá bom? Então vocês vão trabalhar desse modo por toda a volta do tapete de vocês. Ponto alto sobre ponto alto. No intervalinho das duas correntes vocês vão fazer dois pontos altos, tá bom? E onde nós temos aqui, ó, nossos aumentos aqui, vocês podem fazer o último aumento aqui na carreirinha, nessa carreira seguinte, tá? Vocês vão vir fazendo e aqui, ó, no último espacinho vocês façam o aumento. Vou fazer essa carreira e volto já. Finalizei essa carreira onde eu fiz somente pontos altos, tá? Finalizei na terceira correntinha e subi três correntinhas. Eu vou fazer aqui, ó, no mesmo buraquinho aqui onde nós fizemos correntinha, mais um ponto alto e outro ponto alto. Esse acabamento aqui é um acabamento muito simples, tá? Bom, esse acabamento aqui é um acabamento muito simples. Foi um acabamento, assim, um dos primeiros que eu fiz há muito tempo atrás. Então por isso que eu tô passando esse acabamento pra vocês, tá? Mas aí eu vou fazer esse tapete com um novo acabamento, tá? Uma nova releitura. Aí, ó, eu fiz os três pontos aqui, ó, no mesmo buraquinho, vou pular um espaço, dois. No terceiro espaço eu coloco a minha agulha, dou a laçadinha e faço um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntes. E novamente aqui, ó, eu fiquei aqui com três pontos altos porque as correntinhas já equivalem a um. Vou fazer aqui, ó, dois pontos altos, tá bom? Pra ficarmos com três contando com as correntinhas. Vou pular um espacinho, dois, no terceiro faço um ponto baixo. Coloquei a agulha, puxo tudo. Tá vendo? Um acabamento bem simples mesmo. Acho que é um dos mais simples que tem. Mas vocês podem fazer outro acabamento também. E eu estarei ensinando um outro acabamento. Eu não sei se eu vou vir com mais um ou dois acabamentos diferentes pra explicar pra vocês, tá, meus amores? Uma, duas, três correntes, laçadinha, ó. Venho aqui onde nós iniciamos e vou fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Pulo um, pulo dois, no terceiro espaço, assim, coloco a agulha, laçadinha, ó. Estou com duas argolinhas, laçada, puxo tudo. Uma, duas, três, vou fazer aqui, ó, mais dois pontos altos. Pulo um espacinho, pulo dois, no terceiro, coloco a agulha, dou uma laçadinha. Fiquei com duas argolinhas, laçada, puxo tudo. Olha como tá ficando. Uma, duas, três, laçada, faço um ponto alto. Dois. Pulo um, pulo dois, faço aqui um ponto baixo. Então, meus amores, vocês vão fazer assim por toda a volta do tapete de vocês, tá bom? Não é um acabamento difícil e vocês não vão ter muita dificuldade pra fazer. Então, vamos fazer toda essa carreira e eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, sugestões. Compartilhe meus vídeos. Se inscreva no meu canal pra você que não é inscrito. Pra vocês que já são inscritos, meu muito obrigado. Deixe um like aí para o crescimento e engrandecimento do meu canal. E ative o sininho, porque sempre que tivermos novidades, vocês serão notificados. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, meus amores. Tchau.